O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura do PCO por entender que não houve o preenchimento de todas as condições legais exigidas pela Justiça Eleitoral. A decisão foi publicada agora à tarde pela juíza da primeira zona eleitoral. A professora Lourdes até que tentou regularizar a documentação dela, mas os prazos são muito exíguos. Ela teve problema na formação da comissão provisória porque a que tinha, expirou e não foi renovada. Paralelamente a isso, no pedido não tinha as assinaturas dos presentes à convenção, tinha uma relação digitada, não é assinatura. Ela pode recorrer sim, tem todos os direitos a partir do momento em que foi publicada a decisão, ela tem o prazo, mas a partir dali ela pode usar todos os segundos para preparar o seu recurso.